Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera hoje trago pra vocês novidades da atualização do MCPE Isso mesmo galera, temos novidades da nova versão que é a versão 1.0.5 Então sério, clica agora no gostei se vocês curtem novidades pra eu sempre continuar trazendo É muito importante isso velho, então clica no like, se inscreva no canal se ainda não forem inscritos Pra gente também chegar a 900k pessoal Mas tá, quem postou a novidade foi o desenvolvedor Tomasso E ele postou dizendo assim Acho que encontrei a solução para a entidade despawn, que é de despawn, rapazes E parece que a culpa foi minha Opa, esperemos que será em 1.0.5 Então pessoal, ele tá com problema né, a gente tá com problema de despawn Que eu não sei como é esse problema né Despawn pra quem não sabe, se não me engano é despawnar o mob e sumir assim do nada E pelo jeito, tá com problema na versão 1.0.4.1 Que é a versão atual que a gente tá jogando né Então parece que ele quer corrigir esse bug pra versão 1.0.5 Então sério, já podemos esperar essa nova versão Pode lançar a qualquer momento Ele não deu data, mas velho Os desenvolvedores costumam nunca falar das atualizações Eles pararam de falar E dessa vez falaram da 1.0.5 Então pode estar lançando a qualquer momento E se lançar pessoal, podem ficar tranquilos Que eu vou trazer aqui pro canal né Mas bom, esse aqui foi o vídeo né Um vídeo bem rápido só pra dar pra vocês Essa notícia, sério Eu tô muito empolgado com a nova versão E eu ainda não sei o que vai chegar Mas eu espero bastante coisas legais né Mas se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais